Uma fábrica de pasta de amendoim zero açúcar. Comecei em 2016 na cozinha da minha casa com um investimento inicial de R$ 10,00 com aquele liquidificador ali que vocês estão vendo. Olá, eu sou o Sérgio Zimmermann do Shark Tank Brasil e a convite do Vivo Play, vou dar algumas dicas de empreendedorismo para você. Em algumas outras plataformas de telemedicina veterinária hoje no mercado, a plataforma de vocês, ela tem algum diferencial tecnológico, competitivo em relação às plataformas existentes? Sim, na verdade a gente não chega a ter um concorrente direto, porque a nossa plataforma, ela tem toda uma tecnologia própria. As pessoas gostam de empreender, o brasileiro gosta de empreender, mas ele precisa entender que para empreender também é importante se preparar. Isso é para diminuir a mortalidade das empresas em dois anos, que é muito alta. R$ 600 mil por 30% na nossa empresa. E aí, tubarões, vamos levar essa inovação para todo o Brasil? A dica é você sempre saber por que um cliente compraria o seu produto ou o seu serviço em vez de comprar de um concorrente. Se você não conseguir ter uma resposta clara sobre isso, é melhor você repensar antes de abrir o seu negócio. Qual que é o nosso conceito e o que a gente acredita sobre o assunto da alimenticina veterinária? É uma ferramenta complementar ao que nós fazemos. Mas como a gente vê isso muito como um ecossistema, e o grupo PETS, através da marca Ceres, já utiliza esse recurso, eu parabenizo vocês pela iniciativa. Para saber mais sobre empreendedorismo, assista a nova temporada do Shark Tank Brasil na Sony Channel, no Vivo Play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho